Estamos aqui num dia de obras aqui no Campo Sargento com o nosso amigo aqui Ronaldo. E estava conversando aqui com o Ronaldo sobre locais aqui, né Ronaldo, para jogar. Como é que é aqui no Complexo do Alemão? Nós estamos aqui sem lugar nenhum para praticar esporte. Tem, no caso, a Vila Olímpica, mas até aqui é mais de 20km, não tem como jogar. Tem mais de, no caso, 200 mil pessoas aqui entre crianças. Tem mais de 10 mil crianças que não tem como brincar, jogam no meio da rua bola. Agora tem o campeão de futebol. Estão fazendo um trabalho aqui hoje, que é o que eu já vi até hoje. Foi o melhor trabalho que estão fazendo, porque quem está fazendo é o próprio morador. Que veio sair de morar... Que veio sair de morar...